Meu, que saudade que eu tava de gravar com o meu nenê Passei duas semanas fora lá, cobrindo os Jogos Olímpicos, como vocês viram Ai gente, tava com muita saudade, sério Vamos supor, você é um cantor, aí você fala pro cantor assim Ah, você não vai poder cantar duas semanas, e aí? Como é que fica? Eu fiquei, olha, eu fiquei de abstinência porque Eu fico com saudade de gravar pra vocês, de ter essa droga, essa comunicação Esse tá sendo o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui nesse calabouço Frio e gelado de São Paulo, porque eu estava no Rio de Janeiro Curtindo sozinho, uma água de coco, uma cremolícia na praia De 1,80m, com aquele corpo todo bronzeado Ah, aí mal cheguei aqui, a classe 100 horas já começou a subir Eu recebi a notícia, nenê, a Sony Pictures está te convidando para contar histórias da sua vida Onde você passou por um momento de ação, um momento de medo Um momento que você tava sua naquele nervosismo e você teve que resolver Por quê? Porque vai lançar o filme Águas Rasas Meu, vocês já viram o trailer desse filme? Sério, se você não viu, procurei no YouTube Águas Rasas Aquele tipo de filme que te deixa com... na mão Blake Lively Gente, o filme ele é estrelado pela Blake... com... Gente, o filme ele é estrelado pela Blake Lively É Blake Lively, não é Blake Lively Se você souber, comenta aí É a Serena Van Der Roots Ela era estudante de medicina e a mãe dela parece que faleceu Aí ela tá lá, com fome Ela ia e falou assim... Ah não, eu quero ficar do lado de mamãe Eu tô com saudade de mamãe, eu vou procurar tudo sobre a vida de mamãe Ela lembra que a mãe dela falava de uma tal, de uma praia Uma ilha paradisíaca Não tem nenhuma cremurice, mas já vale a pena E ela, né, nas horas vagas dela gosta de surfar É um hobby Aí ela falou assim... Ai, vou ir lá, né Vou surfar nas águas rasas Quem sabe eu encontro um tesouro, alguma coisa, sei lá Sobre a minha mãe Aí, a Serena Van Der Roots, né, que é uma bis Lá em Gossip Girl Foi expulsador do Perry Star Falou o quê? Ih, né, ih, ih, ih Vou surfar Aí foi lá, né, com a prancha dela, como muitos também vão Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Na prancha Cuidado, o tubarão vai te ver Ah! Levou uma perconhada do tubarão Animal Silvestre Oi, meninas, tudo bom? Ah, isso daqui é a prancha mordida pelo sapão da Serena Van Der Roots Meu, a menina tinha nadado um pouquinho com a prancha Quando o pesa, pá, já levou a perconhada do tubarão na perna Aí, ela ficou ilhada Um negócio lá, um recife de corais Ela ficou ilhada lá Cara, aí você já imagina, né Ali começa a saga dela pra tentar fugir do sapão Oxe, ele... Ele mexe Nossa, que sapão Eu nunca tinha visto um animal desse porte Música Dá até medo Gente, olha a raba desse sapão Mexe Como muitos também mexem a raba Né? Ela fica presa lá e ela fica tentando arrumar a forma de se salvar Por quê? Ela tá muito perto da praia Ela nadou pouquinho, só que ela tá ilhada com o sapão Com o tubarão Tentando atacar ela Animal silvestre Gente, é muito da hora Caralho Eu já vi assim, ó Foi com tudo Que louco AAAAAH Jesus 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 Meu Deus Ai, eu tô seca Não, aí depois que eu vi o trailer do filme eu falei assim Gente, se você parar pra pensar Todo mundo já passou por uma situação dessa que tem um tubarão ali Veja bem Quando eu era adolescente, na época do computador de mesa Eu falo assim Na época que todo mundo tinha um computador de mesa A gente ficava ali mexendo E eu compartilhava o computador com várias pessoas da minha família Só que eu já estava entrando na puberdade Eu queria pesquisar as minhas coisinhas Eu pesquisava muito pornolista Só que eu era esperto Eu ia lá e apagava o histórico do computador Só que por diversas vezes Aquele apuros Você tá lá no quarto mexendo A sua mãe entrou Você fecha tudo Só que você esquece de apagar o histórico na hora Esse é o seu tubarão Aquele momento Esse vira o seu sapão Esse vira o seu tubarão Você tem que dar o seu jeito de sair daquela situação Ou seja O sapão, o tubarão Nada mais é Do que aquele momento de tensão Que você tem que usar a sua criatividade A sua altivez A sua coragem Pra sair daquela situação Todo mundo passa por momentos assim na vida Como por exemplo Medo de fazer vídeo na internet Quando eu comecei há dois anos atrás Cara, vocês não sabem o parto que era Eu escrevia cada palavra do que eu ia falar no vídeo E eu repetia aquilo mil vezes Eu cheguei a postar um vídeo com 17 anos E eu apaguei Por quê? Porque eu tive muito medo Do julgamento das outras pessoas E como que eu iria enfrentar aquilo Se tipo Todo mundo visse Da minha família As pessoas da escola E aí, como que eu ia matar esse tubarão? Sozinho Aí eu apaguei Ou seja, fraquejei O tubarãozão me engoliu Todo mundo tem os seus tubarões Tem gente que é um sofrimento falar em público Tem gente que é um sofrimento em entrevista de emprego Tem gente que o tubarão é paquerar Não consegue chegar em outra pessoa Eu tenho um pouco desse tubarão Mas é um tubarão assim Parecendo uma... Uma sardinhazinha Mas existe Não vou me ignorar o meu tubarãozãozinho Porque ele tá... Ele tá lá e eu ainda tenho... Eu sou um pouco tímido Pra várias coisas A gente tem que enfrentar os nossos tubarões Como a Serena Vandelus tá lá Enfrentando dela nas águas rasas E é por isso que eu tô louco pra assistir esse filme Vem cá Que eu não tô mais com medo de você não Agora não é ser amigo Criatinha Precisa demais Vamo explicar Como é o filme? Nenê Vem cá, delicinha gosca Gente, o filme estreia hoje Dia 25 de... Hoje é 25 de agosto Dia 25 de agosto Em todos os cinemas do Brasil Passem lá Eu não vou perder Tô louco pra aprender com a Black Lives Como que ela enfrentou esse tubarãozão Que eu quero enfrentar os meus também Vou montar assim ó Em cima deles E vai ser o jogo do amor Ou ganha ou em paz Eu quero ver o que aquela safada da Serena Vandelus Formada em 6 temporadas de Goss Peril Fez pra sair dessa situação Vamo lotar as salas de cinema Um beijo E até o próximo vídeo Me contem quais são os tubarões de vocês E o que vocês já fizeram pra enfrentar cada um deles Me sigam em todas as redes sociais E até a semana que vem Faz aqui, garacinha, bonitinho E vai